Seja a função dada por R em R. O que significa esse R em R? É que está no campo dos reais. Exatamente. Está no campo dos reais. São os números reais que eu estou trabalhando. O domínio de F de X, está o duplicado aqui. Está errado. O domínio de F de X é... Meu Deus, como o Renato fala aí. Só Jesus na calça. Mas, antes de começar, espera aí. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Aqui o aluno tem que sempre buscar restrição. O que tem na parada, no X. Exatamente. O que não pode acontecer no X. O que não pode acontecer no X. Primeira coisa é o denominador. Se você olhar ali o denominador... Aqui embaixo tem que ser diferente de... Zero. Sempre. Embaixo não pode dar zero. Porque não tem divisão por zero. Exatamente. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Daí tu já acha o valorzinho. Restrições. Renato foi muito feliz nessa palavra. Né? Você tem que buscar as restrições. Então, a primeira delas... X menos 3. X menos 3. Diferente de zero. Aqui um pontinho. X menos 3. Vamos estar acabados de resolver logo? Sim. Vamos andar aqui. Está diminuindo. Vai para lá. Somando. Diferente de 3. Então, essa foi a primeira situação aí, né? A primeira restrição que a gente resolveu. Agora, a próxima restrição é a raiz. Não é isso? O que não pode acontecer numa raiz quadrada, Renato? Não pode ser negativa. Pode ser zero. Porque a raiz quadrada de zero é zero. É zero. Ela não pode ser negativa. No campo dos reais, né? Como ele falou aqui, cadê? Não é isso? Isso. Não existe raiz de número negativo. Isso daí é para outra história. Não está nem no teu assunto. É outra linha. Outra linha. É outro assunto que não está nem no teu assunto. Chama-se divisório. Então, vou botar aqui a divisória. Bota aqui a divisória. Pode ser. Aí, o que está aqui dentro, né? Tem que ser maior ou igual a zero. Resumindo a história. O cara que está aqui dentro, numa raiz quadrada, o cara que está aqui dentro, ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Por quê? Não pode ser negativo. Ficou claro isso daí? Show? Para vocês. Então, vamos lá. Daí, eu vou meter bronca aqui, ó. Vai lá. Menos 2x, botar o pontinho, para ficar igualzinho. Menos 2x mais 1, maior ou igual a zero, né, Amaral? Exatamente. 1 está somando, vai para lá o quê? Diminuindo. Então, fica menos 2x, maior ou igual a menos 1. Aí, é o grande lance. Você tem que multiplicar todo mundo por menos 1. Só que numa desigualdade, né, Renato? O que vai acontecer? Vai trocar a desigualdade. Maior ou igual vai virar menor ou igual. É uma propriedade. Sempre troca. 2x menor ou igual a 1. x menor ou igual a 1. Então, pessoal, repetindo aquilo ali, tá? Quando você multiplica por menos 1, não troca só o sinal. Você inverte também a desigualdade, tá? Então, se aqui é maior ou igual, vai passar a ser o quê? Menor ou igual. Ah, então, quando é igual, multiplica por menos 1, fica diferente. Não, quando é igual, fica igual. Só maior, menor que troca, hein? Não vai fazer voodoo, assim. Não vai inventar não. Passou isso na tua frente. E saiu errado aí também, né? Tá dando a letra cedo. X pertencente aos reais, tá o quê? X menor ou igual a 6. X diferente de menos 3. É diferente de 3, né? Saiu errado aí o gabarito. Sim, sim. Saiu errado aí. Na hora que puxou, deve ter vindo alguma coisa errada. Aí é mais 3. Deve ter desconfigurado, porque às vezes acontece isso. Pode ver que tá toda desconfigurada. Exatamente, a gente não prechou atenção nisso aqui na hora. Tá? Aqui é diferente de 3, ó. Porque aqui é X menos 3. Quando for pro outro lado, igual a 3, tá legal? Beleza, só corrija isso aqui. Gabarito é a letra C.